E aí pessoal, relaxes aqui agora no League of Legends, League of Legends, aquelas dicas guias para a gente se divertir aqui e agora a gente vai para o mid, isso, agora a dica do mid, nossa querida midlane aqui, que é onde eu gosto demais, pessoal tem que confessar que eu gosto pra caralho dessa midlane, é onde eu me sinto mais à vontade e tudo mais. E então, o que eu faço? Qual é a minha função? O midlane, qual é a função dele? A função do midlane é, basicamente, ele fica com uma linha só para ele, ou seja, toda a experiência e dinheiro dessa linha dele, então ele é importante tanto quanto o AD Carry e o Top, a função dele é ficar bem farmado, ficar bem opado, para causar muito dano, enquanto alguns outros, como Top, Jungle, Support, tem as funções mais de iniciar teamfight, causar um pouco de dano, ou resistir, sobreviver, stunar, a função do midlane é causar uma grande quantidade de dano. De preferência, é que ele tem até a capacidade de, com todas as skills, combar um inimigo e eliminá-lo sem que ele tenha reação. É lógico que não é tão fácil, né? Às vezes, quando você vai na prática ali, o fato de você tentar eliminar um inimigo, ele usa vários tipos de escape, como flash e tudo mais, mas é uma função muito, assim, como eu posso dizer, importante do midlane. Ele tem que causar um grande dano. No começo, ele basicamente vai ficar aqui, ó, na farmada. Ah, tô farmando aqui, fico causando dano para expulsar o cara da minha linha, pressionando, tudo mais. Mas, ele, assim, no começo tem essa linha, mas o farm dele, ele não fica, ao contrário das outras linhas, só na lane. Ele tem aqui esses espectros, que no começo, primeiras duas vezes, são utilizadas pelo jungle, para pelo menos ele pegar um level 6, e depois esses espectros passam a ser basicamente do mid. Não que será sempre do mid, né? Até porque o jungle ainda vai pegar algumas vezes, mas o jungle vai estar mais ocupado com o gank. Então, esses espectros vão estar quase sempre vivos, e eles têm um respawn muito alto. Então, ele passa a ser interessante para o mid. E o mid pode forçar a linha, assim como eu forcei aqui, vai lá, pega os espectros e volta. Aqui eu tô level 2, né? Se eu for estar batendo em espectro, eu vou perder muita vida, nem é viável. Inclusive, eu vou perder XP aqui da linha, porque vai matar uns creeps. Eu não vou matar tão rápido os espectros e tudo mais. Mas, é o que vai ser interessante depois. Você vai começar a se fortalecer dessa forma, pegando mais e mais creeps, inclusive fora da linha. O mid lane, ele não tem só a função de ficar quietinho na dele. Normalmente, o mid lane, ele vai poder também gankar bot e top. Como ele tá aqui, pá, tô no meio, tem acesso a tudo, ele consegue rapidamente interagir com as linhas. Então, basicamente, eu tô aqui agora, por exemplo, eu dei uma recalada. Vamos supor que aqui seja um outro mid lane. Ele vai matar esses creeps aqui, ele vai sentir, pô, o cara recalou, eu posso recalar. Então, eu vou ter duas opções. Se eu, quando eu tô chegando aqui na linha, eu analiso e vejo que o cara recuou, eu tenho a opção de invadir a nossa jungle aqui e chegar pra dar um gank junto com o jungler. Ou, pelo contrário, quando o jungler tá em cima, dá pra ver que ele tá em cima, eu vou embaixo, porque embaixo não vão estar esperando esse tipo de gank. Quando, por exemplo, eu chego aqui na linha, o cara ainda não recuou. Eu recuei, o cara não. Então, eu começo a forçar um dano nele, porque eu falo assim, ó, você vai recuar, quero nem saber, você vai recuar, você vai recuar. Numa dessas, o cara vai falar, beleza, eu tenho que me curar, o cara já voltou, já comprou, tá mais forte. E você também tem, novamente, a opção de poder dar o gank. Esse gank, nesse momento, tem que ser bem rápido. Por exemplo, eu senti que ele vai recalar agora, já tô saindo. Por quê? O cara vai começar a recalar. O que você deseja? Aí, o cara vai recalar, vai comprar. Normalmente, sempre acontece isso, o cara vai comprar. Eu tô vindo aqui. Aí, o cara comprou, ele clicou na linha. Clicou na linha, ele viu que eu não tô. Ele avisa pra todo mundo, ó, minha mid. Só que, na hora que avisou minha mid, ó, eu já tô aqui, na cola dos caras. Mesmo que os caras comecem a recuar, não vai ter muita diversão, assim, pra eles. Eles já vão estar em esse lado, entendeu? Então, o mid, assim como o jungler, ele também trabalha com um pouco de gank. Ele não é só aquele farm que se fortifica pras teamfights. Ele interage com as linhas, por isso que eu gosto demais dessa linha, pessoal. Porque ele não é uma linha, como eu posso dizer, feijão com arroz. Você não tem que enfrentar só o cara do seu mid. Você enfrenta o time inteiro mesmo, o tempo todo. Você tem que saber onde o jungler inimigo tá, pra não tentar dar um gank e acabar se matando, ou matar seu aliado. Você tem que saber quem tá mais forte pra, às vezes, ou, às vezes, ir pra cima ajudar, ou, às vezes, não ir pra cima, porque você vai se ferrar. Ou, só ir quando o jungler estiver indo, quando é esse cara mais forte. Você tem que analisar mesmo a partida inteira, o tempo todo, pra você conseguir ser um bom mid. Posicionamento. Não morra à toa. Em relação já a posicionamento, a gente vai poder analisar de uma forma diferente o mid. O mid, ele é alvo extremamente de ganks. Você vai, se você estiver no mid, você vai sofrer muito, mas muito gank. Então, você não pode estar avançado o tempo todo, de forma alguma. As melhores formas pra você avançar no mid, pra você, ah, agora eu posso dar uma avançada, posso puxar uma luta contra o outro cara no mid, posso forçar alguma coisa. É quando você sabe onde o jungler tá. Ele aparece em algum arde, ele aparece em alguma linha, ou o seu jungler também tá bem próximo e consegue ter uma reação rápida aí pra tá gankando. É esse tipo de coisa. Normalmente, você vai ficar dessa faixa aqui pra trás. Porque se não você, se você estiver mais ou menos nessa posição, o jungler aparece, te estuda, o cara da linha dá mais um slow e aí já era. Abraço, você morreu. A outra opção, vou voltar aqui pra comprar um ardezinho, a outra opção pra quando você avança é quando você consegue guardar ou essa, ou essa brush e a mesma coisa desse lado. Que são, basicamente, os momentos que você vai saber o tempo de reação que você tem pra se afastar do inimigo. Quer ver? Deixa eu comprar aqui rapidinho. Beleza. E uma poção de mana pra forçar. Isso assim. Então tá. Então, eu vou vir aqui, vou guardar nesse posicionamento. E aí, quando você estiver nesse posicionamento, você vai estar pensando também no fato de que você guardando esse local, você também vê aonde o mid inimigo guarda. Então, você consegue ter uma visão de quando você for ajudar as outras linhas, qual é o momento de você fazer isso. Se eu guardar aqui, eu tenho uma visão do jungle passando pra top e uma visão do jungle vindo pra mid. Se eu guardar aqui, eu tenho uma visão exatamente de quando o jungle se posiciona pra vir gankar, mas eu não tenho uma visão de se ele vir pelas minhas costas, de repente. E também não tenho uma visão, como eu posso dizer, eu tenho uma visão do guard inimigo. Eu gosto de guardar bastante nesse posicionamento pra ajudar tanto o top quanto o mid. também porque quando você guarda aqui, você também defende o seu jungler, porque às vezes o jungle tá vindo aqui pra jungle inimigo e ele sabe. Já desse lado aqui, como eu tô do time azul, né, eu prefiro guardar aqui. Porque quando eu venho até aqui pra guardar, você se expõe demais. Se por acaso o jungle estiver aqui, ou tiver um ward aqui do time inimigo te revelando na hora que você vem pra guardar aqui, isso pode gerar uma trap em você, muito facilmente, porque você vem até um posicionamento muito vulnerável pra guardar nessa posição. Então, já desse lado eu já guardo aqui. Quando eu tô jogando no time vermelho, eu guardo essa e essa. É muito interessante guardar aqui, pessoal, mas eu prefiro deixar pro suporte. Porque aí quando o suporte vem, eu consigo tá interagindo com ele, e eu vou ali com ele, e se ele for trapado, eu entro junto na briga. E aí, talvez o suporte morra, mas eu mate alguém, coisa do tipo. Então fica elas por elas. O quanto avançar uma linha? Bom, o quanto empurrar a sua linha? Você é um midlane, assim como eu falei no botlane que o AD Carry tem que empurrar a sua linha, e quanto, e quando. O midlane tem esse trabalho também. Só que o trabalho do midlane, como ele tem aqui também os espectros, ele tem que tá indo pras outras linhas pra dar uma ajuda, pra ter um controle de mapa melhor do time. Ele tem que ter uma razão mais abrangente. Fica um pouco diferente o quanto ele empurra a linha. O aconselhável pra um midlane é empurrar a linha no começo, assim, até o level 6, 7, que você não vai fazer espectro por você não ter potência suficiente pra matar eles rapidinho, ou vai perder vida. Dependendo do champion, dá pra fazer antes, mas é poucos. Você não empurra a linha. Você fica naquele farm de last hit, acompanhando o quanto o inimigo tá empurrando. Se ele estiver empurrando muito, você vai segurando um pouco, batendo um pouco mais, pra aguentar a pressão dele, digamos assim. Mas o quanto você empurra é bem pouco. Você empurra bem pouco. Aí quando você começa a pegar a força suficiente pra matar esses espectros rápido, você já tá, tipo, level 6, já quer sair da linha desesperadamente pra começar a subir e descer, o ideal é você empurrar o máximo que você consegue. Então você chega nos minions, tem 4 minions, você atropela eles e sai, vem pro espectro, sai, vai gankar, ou vai dar dano no inimigo. Você volta aqui, tem mais, ó, tem tudo isso de inimigo, certo? Eu já tento forçar aqui o máximo de dano possível, já pego, da forma que eu pego os clips, né? Agora eu só joguei, da forma que eu pego os clips e já venho aqui pros espectros, já vou pra outra linha e tudo mais. Após a fase da linha terminar. Depois da fase da linha, como que eu vou tá segurando aí a brincadeira? Bom, eu falei pra vocês que o midi era o responsável por dano. Então, o jeito que eu vou me portar é o seguinte. Toda e qualquer possibilidade de dano que eu não me exponha, eu vou causar. Ah, como que eu quero dizer com isso? Vamos supor. Tá, o time inteiro inimigo do outro lado, eu tô aqui. Se eu vier até aqui pra dar esse dano aqui, ó, eu tô me expondo. O time vira em mim e eu morro. Mas, se eu tiver num posicionamento aqui, assim, dessa bolinha que vai bem longe, assim, de forma que eu não me exponha a tomar os hits inimigos, é muito interessante. Beleza. Então, eu vou causar dano sempre que possível. Começou a teamfight, o que eu faço? Uso tudo. Isso mesmo, eu vou usar tudo. Vamos supor, ah, tô aqui contra o time dos caras, o meu time ou o time inimigo iniciou a teamfight. Eu vou mirar principalmente no mid inimigo, ou no AD carry inimigo, ou no top ou jungle, dependendo de quem tiver mais forte aí. Se alguém tiver fidadinho, alguma coisa assim. Mas o que eu vou fazer? Eu já vou com tudo, com tudo, tudo mesmo. Eu vou pegar ult, skill, ignite, sai, não sei o que. Por quê? Porque eu tenho que causar o maior dano possível, o mais rápido possível. Eu preciso que minhas skills voltem, tipo, eu usei as skills de forma consciente, por exemplo. Eu usei todas as skills, o ult, e recuei um pouco com o ult e tudo mais. Aí, voltou as minhas skills, eu já tô dando mais skills, já tô puxando. Eu tenho que estar presente em dano massivo na fight. Eu sou o responsável por dano. Eu vou abaixar a vida da galera, porque se eu abaixar a vida da galera, o meu jungle consegue entrar e matar alguém, o meu AD carry consegue pegar de ladinho alguém na metade da vida e eliminar esse cara rapidamente. Então, o cara que tá com metade da vida não consegue entrar bem no meio do time pra causar um prejuízo de uma baixa de um AD carry. Então, assim, eu vou ser o cara de dano. Tanto um pouquinho antes da fight, quanto começar a fight mesmo. Você tem que causar o seu dano violento. Você não pode tentar fazer alguma coisa do tipo, ah, eu vou entrar no meio e vou iniciar a batalha, dando todos os meus danos e morrer. Porque, na maioria das vezes, você vai dar todos os seus danos e vai morrer e não vai matar ninguém. Então, mesmo que você deixou os caras prejudicados, você não fez aquela diferença violenta. Então, é interessante você dar todos os seus danos de uma forma consciente que você sabe que você consegue sair. Nem que seja com o seu flash, nem que você sacrifique o seu flash pra isso. Mas você tem que dar aquele dano violento. Alguns champions, ele altera um pouco isso que eu tô falando, como, por exemplo, um cartos da vida. Que a ideia dele é você entrar dando o máximo de dano em todo mundo e morrer. Ficar até morrer, pro cara tomar mais dano em volta e tomar ultimate e aí seu time ganhar a fight. Mas é caso de gameplay diferenciado, vamos dizer assim. No geral, a ideia é você causar o máximo de dano, dar uma pequena recuada. Voltou os seus cooldowns de, por exemplo, aqui é 10, 6 e 6 segundos. Então, em mais ou menos 6 segundos, eu já tô causando mais dano de novo na fight. Pra já tá até eliminando, de repente, aqueles que eu deixei com pouca vida. Então, tá. Isso é como se você exportar depois da linha da fase. E, no mais, o que eu tenho pra dar de informação de mid lane, pessoal, é o seguinte. Mid lane, ele pode ser tanto a AP quanto a D. A ideia é ele contrastar com o top. Ou com o jungle. Mas, normalmente, com o top. A não ser que o top seja tanque e aí é com o jungle. Mas é, normalmente, pra você contrastar com ele. Porque ele vai ser o responsável por uma boa quantidade de dano também no seu time. E, normalmente, se ele for AP e você AP, os inimigos fazem uma resistência mágica e dá problema. Então, assim, é legal você pensar da forma que você só vai fazer um mid AD se seu top for AP. E você vai fazer um mid AP se seu top for AD. Essa é uma forma aí legal de você trabalhar qual escolha você vai fazer, assim. Mas, no mais, assim, no contexto geral, você vai fazer AP. É o mais tradicional porque o pessoal de top gosta mais de fazer AD. E, principalmente, gosta de fazer... Como que fala? Gosta de fazer um charcing mais resistente. E, também, já tem o AD carry, que é AD, né? Então, que é uma diferenciada. E já dá pra dar uma... Aquela quebrada no seu... Se você for AP e ele é AD e o top não estiver bem no jogo, pronto. Você ferrou. O cara faz defesa física e defende tudo. É aquela coisa. Você tem que contrastar, mas, normalmente, você vai ser AP. É bem legal mesmo. É bem legal você ter um mid com muita mobilidade. Isso já vem se destacando em muitos campeonatos. Os caras usando mid com bastante mobilidade. O mid, normalmente, ou ele tem teleporte. Ou ele tem, por exemplo, a área que tem uma movimentação no root muito grande. Tem uma skill que se movimenta muito. Ou uma skill que para muita gente. Ele tem sempre uma mobilidade, assim, grande pra entrar. Ter como fazer todo aquele dano que ele consegue fazer. E sair da matalha. E voltar novamente com os cooldowns. E sair, voltar e sair. E causando dano. E falando, meu Deus, eu vou matar todo mundo. Porque eu sou mal pra caralho. Então, é isso mesmo. Aqui eu já estou fedado pra caralho. Quase que os botões são muito demais. Mas, beleza. Então, vamos pra parte de equipamentos. Equipamentos e consumíveis. Bom, aqui em equipamentos, pessoal. A gente vai dividir em AP e AD. Em AP. Vamos falando aqui. Sim. Beleza. Essa pistola de lâmina Hex. Ela é interessante. Mas, ela é pra aquele tipo de champion que tem ataque e poder de habilidade. Por exemplo, uma calha. Alguma coisa do tipo. Que vai no mid. E ela dá o auto-ataque. E dá as magias. É mais pra quem tem o auto-ataque mesmo. Também. Que dá o auto-ataque. Por exemplo, a área, ela trabalha com o auto-ataque? Trabalha. Mas, não é aquele auto-ataque. Tipo, eu vou dar dano no auto-ataque. Vou dar dano nas magias. O auto-ataque é só um tique complementar. O capuz a morte, praticamente todos os champions e AP mid vão ter que fazer. Por causa que ele dá 30% de poder de habilidade aumentado. Além do 120. Então, tipo. É um item basicamente essencial de qualquer guild. A ampulheta, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela vai te dar a invulnerabilidade e inalve... E ficar inalvejável por 2 segundos e meio. No caso, por exemplo, de alguns champions que têm que entrar com tudo e fiquem vulneráveis. É o mais interessante e recomendado. Você entrar com tudo, fica vulnerável. Pim! Aciona a zona. E depois sai. Porque voltou o seu cooldown. Alguma coisa do tipo. Para alguns outros champions é interessante para combar, como o Fiddlesticks. Apesar que o Fiddlesticks não é mid, né? Então deixa. Mas para alguns outros champions é interessante para combar. Para você usar uma skill e ativar ele. Aí você deixa o pessoal meio que perdido, vamos dizer assim. E aí você volta. Eu já vi até cartas usando de uma forma inteligente. De vai, tá quase morrendo, ativa. Aí os caras tem que sair, tem que voltar para matar. Aí depois ele usa. Deu uma diferença legal. Então assim, é bem estratégico. Muito estratégico. Você tem que saber o que você quer fazer para usar esse item. Mas ele é muito bom, pessoal. Sufocamento e Gneal é um item que eu gosto muito. Eu gosto muito, pessoal. Porque ele dá 120 de poder de habilidade igual o Capuz. Ele não é tão caro igual o Capuz. Ele é mil, mas barato. Ele dá tempo de redução de recarga, que é muito importante para muitos champions. Para todos os champions, praticamente, meios. E ele tem um ativo que causa vida máxima de dano do campeão. Então assim, e amplifica os próximos danos mágicos. Então o que acontece? Basicamente, você vai dar um dano. Você vai começar aí... Opa, deixa eu me mexer aqui. Você vai começar uma briga aí com o cara. Começou essa briga, o seu primeiro hit mágico, você vai usar o sufocamento. E aí você vai emendar os outros hits e eles vão estar com mais dano. Além de ter causado o dano do sufocamento, eles vão estar com dano de mágica amplificado por 4 segundos. Então aqui dá 30% de poderidade e aqui dá 20% de dano. Então basicamente é um buff. Tão bom quanto o do Capuz da Morte, se você souber usar. Eu uso isso muito no Veigar. Caraca, como eu gosto de jogar de Veigar, pessoal. É um champion que eu brinco muito com ele. Gosto muito de brincar com ele. E que não, não, não. Ele é um champion que tem... Ele não é um champion com várias skills rápidos. Ele é um champion com skills lentas. Então se eu tô com o Capuz da Morte mais sufocamento e eu começo, eu estudo no cara. Uso o sufocamento e depois uso, sei lá, o Meteor, no caso do Veigar, o Meteor e o Ultimate. Eu faço com que as duas skills demoradas e de muito dano dele recebam os 30% de AP e mais os 20% de dano. Além do dano no sufocamento, além do que mais eu for dar de dano, então fica um dano muito violento, pessoal. É o dano de você falar assim, eu te explodi. Então é muito legal. Pra quase qualquer champion AP, porque bufa. Então, porra, por que não? Por que não? Se for um champion que tem que trabalhar o dano constantemente como um Khartus, que é um dano por segundo, não é um dano de bum bum bum, talvez não é tão interessante. Aí já é mais interessante outros itens. Então, esse aqui é mais pra danos explodidos. Vamos dizer assim. Perdição de Elite. Esse daqui também funciona muito bem com alguns mids APs. Porque ele tem o poder de habilidade, a velocidade de movimento, que pra quem é o champion que bate de melee, então fica muito interessante. E depois, após usar uma habilidade, seu próximo ataque básico causa dano mais poder de habilidade. Então, o seu ataque básico, que era só dano de ataque, recebe poder de habilidade. Então, você tá com um Charm, por exemplo, que bate de perto, ou que não bate de perto, mas o ataque básico é bem importante, dar um dano legal. Ou você quer dar um dano legal com o ataque básico, porque no seu combo um ataque básico encaixa muito bem. Assim que você usa uma skill, dois segundos depois você pode dar um ataque básico com dano mágico. Então, fica quase como outra skill, seu ataque básico. E depois de dois segundos você pode fazer isso de novo, usar uma outra skill e dar outro ataque básico, que funciona quase como um dano de skill. Isso comba bastante também com aquele tipo de skill suporte, pessoal, que você usa constantemente. Sei lá, por exemplo, um Dragas, que bebe lá a cerveja dele, a birita dele lá. Aquela cerveja birita lá não dá um dano, mas se você combar com uma perdição de elite, você bebeu, pá, dá um auto-ataque e causou um dano bom. Então, você combou com ela. É interessante, funciona bastante, comba bastante. Depende do combo que você vai desenvolver dentro do seu mage. Esse daqui eu já não me simpatizo muito dentro de Nature, mas ele é mais para aqueles que dão dano mágico por auto-ataque. Por exemplo, a Kale, que tem aquele dano que vai queimando lá em volta dos inimigos e você está batendo, mas é por dano mágico e precisa de velocidade de ataque. É bem específico, mas bem específico. O Tormento de Liandra é um item interessante pela penetração mágica. É mais usado normalmente por top, porque ele prioriza a vida e não tanto poder de habilidade. Tanto poder de habilidade é só 50. Ele causa um dano que amplifica os danos sobre tempo, mas é aquela coisa. Não é... é da penetração. Penetração é interessante, mas não é tão focado por mid. É interessante para você fazer aquelas builds de dano constante. É o cara que vai ficar dando skillzinha, 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 skillzinha o tempo todo. Fica interessante. Eu não costumo fazer tanto. Eu faço mais em alguns champions em específico. Assim como o Dante de Nature, eu faço em alguns champions específicos, que ele consegue trabalhar bem com banas e skills. O Setor de Eli também é bem interessante, mas também é focado para resistência. O bom é o seguinte, ele causa lentidão em quem você causar skill. Você causar dano. Então, se você precisa fazer algum tipo de perseguição no champion que você está usando, ele torna-se muito bom. Se você precisa de... vamos supor... de correr. Vamos supor que você é um champion que bate, corre, bate, corre, bate, corre. Também se torna um item muito bom. Mas ele é também específico de personagem. Ele não é aquela coisa, ah, não faz para todo mage que fica bom. Passão das eras é um item que muito, muito, muito cara faz. Mas, por causa que ele é... Logo no começo você consegue completar esse cristalizador aqui, que dá vida e mana, vida e mana, vida e mana. Para você ter aquela sustento interessante na lane. E como você vai upando e ele vai te dando mais vida e mais mana, você consegue ficar firme na linha sem ter que voltar muito. É a estratégia de algumas pessoas para poder farmar mais no começo. E também porque depois, mais para frente, no meio do jogo, ele vai dar AP. Ele vai dar aqui, ó, 60 de poder de habilidade e mais um pouco pelo passivo dele. E vai estar dando vida para você entrar no meio da galera e tomar uns danos sem se preocupar tanto e sair e entrar de novo sem se preocupar que você vai morrer muito facilmente. Então, se torna um item bem interessante aí também para champons que vai para cima. Que vai para a galera mesmo. Cajado arcano. Eu gosto demais desse item, pessoal. Eu gosto demais. Eu acho que de longe é o meu predileto. Por quê? Ele custa muito barato. R$2.000. Vocês podem ver assim que perto de R$3.300, R$3.000, R$2.900, R$2.900, R$2.900 está perto. Mas ele custa R$2.000. Rapidamente, no começo do jogo, você pode fazer essa Lágrima da Deusa. Que é um item que vai resolver todo e qualquer problema de mana sua. Então você vai poder ficar causando damage constantemente. Usando suas magias bem constantemente. Sua mana não vai acabar tão fácil. Você não precisa pôr runa nem tanta master de regente de mana. Porque a Lágrima vai segurar. E depois, tudo que você está ganhando de mana vai se tornar em poder de habilidade. Porque depois você faz esse cajado arcano. E quando essa Lágrima carrega o máximo dela. Que é R$700 ou R$650. Uma coisa assim. Ela tem o máximo. Deixa eu entrar aqui. Olha, ela tem ali R$750. Está R$244. Eu vou lá e uso uma skill. R$248, por exemplo. Então assim. Assim que você carrega ela para o máximo. E você faz esse cajado arcano. Que vai estar dando poder de habilidade igual a 3% da sua mana máxima. E ele vai estar dando 250 de mana. Ele se torna esse item aqui. Que passa a dar 1.000 de mana. 60% de poder de habilidade. E 3% de poder por mana. Então se você ganha 1.000 de mana. Você ganha bastante poder de habilidade. Então assim. No começo. Ele supra sua necessidade de mana. Faz você aguentar bastante na linha. Sem ter que voltar. Sem ter que colocar tanto item. Runa de mana. E depois. Ele se torna um item com bastante AP. Então eu gosto demais desse item pessoal. É um item que. Nossa. Estou louco por ele. Faço praticamente todos os champions. Posso te dizer. Aí tem esse grau profano de ating. Ele é bem recomendado pessoal. Porque. Se você está em uma linha. Contra um outro. Champion de poder mágico. Que tem muito dano. Ele dá poder mágico para você. E ele dá resistência mágica. Para você aguentar os danos do inimigo. Ele vai dar. A redução de tempo de recarga. Para você dar mais skill. E vai dar. Restaração de mana. Dependendo de quanto mais vazio está. E mana conforme você abate. Inimigo. Então assim. É um item que eu digo assim. Que de repente não vale a pena você fazer. O cajado arcano. E o grau profano. Porque os dois. Dão bastante mana. Apesar de que um tem. Resistência mágica. E tempo de recarga. E o outro tem. Poder de habilidade. Mas. Eles juntos. Eles ficam com uma combinação. Que. Você gasta muito dinheiro. Voltado para mana. Então assim. De repente. Vale mais a pena você fazer um item. Focado para poder de resistência mágica. E um item para mana. Ou vale a pena você fazer esse. E fazer outro. Para. Dano. De poder de habilidade. Então assim. Depende muito de como está o seu inimigo também. Você tem que analisar ele. Ver como é que ele está jogando. Se ele está te causando muito dano. Se você tem que se preocupar com o poder mágico dele assim. Bem rapidamente. E aí você pode começar por ele. Você começa fazendo esse aqui. Ou esse aqui. Dependendo de se você quer mana. Ou se você quer poder de habilidade. No começo. E depois torna no grau profano. É outro item muito interessante. E outro aqui por fim. Que eu sempre faço assim. De repente. Bem no final do jogo assim. Bem quando. O time inimigo está fazendo muita resistência mágica. Você pode fazer ele. E quebrar essa resistência mágica. Porque 35% vai ser ignorado. O Morelos também é legalzinho. Porque ele causa dano no campeão. Com 40% menos de vida. Aquela ferida dolorosa. Que é o cara não poder se curar. Ele vai curar bem menos. Tanto pode. Quanto efeito de cura. Isso daqui você tem que analisar mais. Ele é mais barato. Você tem que analisar mais. Como eu posso dizer. O que que. O que que o inimigo tem assim. Se ele tem curas ou não. Se ele não tiver. Não é tão recomendado. Mas se ele é um champion mais com cura. Tem mais umas habilidades assim. De resistência e tudo mais. É recomendado. É legal fazer. Dá pra utilizar muito bem. Quando você estiver brigando contra ele. Ele vai. Como posso dizer. Morrer bem mais fácil. E tudo mais. Só que corrigindo pessoal. 2.700 tá. Eu vi aqui que eu já tenho 700. Mas eu ainda gosto. Aqui também é 3.000. Mas eu ainda gosto muito desses itens. Demais. 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 I love you. Cajado. Se eu ver aqui. Ele já tá me dando. 248 de mana bônus. Com 44 de poder de habilidade. Isso que eu joguei. Alguns minutos do jogo só. Depois eu tô parado aqui. Então tá. Em relação a itens. Eu acho que é isso. Normalmente um AP no final. Às vezes faz também um item de resistência. Depende bastante do char. Mas no geral. Às vezes faz um item de resistência. Pode ser anjo guardião. Pode ser ampulheta. Ampulheta eu não falei né. Mas eu falei antes. Mas ampulheta e tudo mais. Em relação a AD. O AD ele começa a fazer itens. É. Como se fosse um AD carry pessoal. Por causa que ele vai fazer coisas como. Sedenta por sangue. Último suspiro. Alguns fazem espada do rei. Vem uns gumes. Manamune principalmente. Pra alguns como o Kha'Zix. E pra outros também. Então assim. Ele não. Ele. Ele. Não foge muito do padrão AD. Que já foi apresentado como. No AD carry. Mas ele dá uns modificados. Como por exemplo. Manamune pra ter mana. Pra ficar spamando skill. Porque. Ele vai ter algumas skills rangeded. E vai precisar causar muito dano constante. Então ele não vai poder acabar essa mana. Ele vai ter que bater muito. Mas é isso. No geral. Não foge muito. Você pode. O AD mid. Pode brincar muito com a sua build. Dependendo do champion. Misturando muito dano. Com acerto. Com velocidade. E roubo de vida. No começo. Sempre dano e roubo de vida. Mas mistura muito. Não tem como eu falar assim. Exatamente um item. Fazem bastante. Manopla de maior morte. Isso dá pra falar. Por causa que dá resistência mágica. Quando você tá no mid. Normalmente você tá contra um cara de poder mágico. Então é muito interessante. Mas é isso. Tem muito item. AD. Dá pra você trabalhar muito essa brincadeira aí. E em relação a itens. Eu acho que é mais isso que eu tenho pra dizer. Pessoal. Sempre que possível também. Dá uma compradinha no art. Pra botar ali. Onde que é da lado. Pra você se sentir seguro. Pra gankar. E não ser gankado. Beleza. Vamos pra talentos. Então. Talentos. E runas. Bom pessoal. Aqui já nos masters. Aqui nos talentos. A gente vai ver aqui. Por exemplo. Pra AP. Aconselhável. Você vir aqui. E ter todos os talentos. Que dão. Redução de cooldown. E poder de habilidade. Pode ver aqui. Poder de habilidade. Dano mágico. Poder de habilidade. Aumenta o dano em si. Aumenta o dano. E esse daqui. No caso de você for usar incendiário. Que muitos. Utilizam no mid. Aí aqui. No caso. Por causa do flash. E mais uns pontinhos aqui. Pra poder alcançar. Esse. Redução do tempo de carga de itens. Que é muito interessante também. Porque. A maioria dos mids. Tem algum item. Que ativa. Sendo ele. O sufocamento. O hard glass. O que for. Tem um item. E é importante pegar essa redução. E ainda coloco mais um pouquinho. Do tempo de recarga. Dos feitiços de vocador. No caso. Flash. O incendiário. Tudo mais. Fica bem legal. Isso aqui é o que eu acho. De talento pra AP. E no caso de AD. Quase a mesma coisa. O que vai mudar. É que em vez de ter. Esses talentos de ability power. Vai ter os talentos de. Dano. Físico. Velocidade de ataque. Essas coisas assim. Desse lado aqui. Ele vai pegar o outro lado. Da parte de ataque. E aqui. Em vez de a gente vir atrás. E se recargar de itens. A gente bota aqui. Por causa do flash. Mas a gente pega um pouco mais de vida. E alguma resistência. Zinha mágica aqui. Que dá uma ajudadinha no começo. Então. Esses são os talentos. Que eu dou uma recomendada. Para o mid. Já em relação a runas. Deixa eu fechar aqui só. Em relação a runas. Para o mid. Tem dois tipos. De visão. De você usar a runa. Ou você é. Full AP. Ou você é. Resistente. Por exemplo. Aqui vocês podem ver. Que eu estou. 31 de AP. 7 de penetração mágica. Aqui por exemplo. Eu já pego. Resistência mágica. Penetração mágica. Poder de habilidade. E vida. Isso aqui seria mudado. Por armadura. Caso falasse. Eu estivesse lutando. Contra um AD no mid. Aí você escolhe. A página de talento. Compatível com o seu inimigo. No caso. Se for ranqueado. Se não for ranqueado. Você não tem como saber. Aí você vai com resistência mágica. Então basicamente. Aqui ó. Um pouquinho de. Poder de habilidade aqui. Poder de habilidade aqui. Poder de habilidade aqui. E penetração mágica. Isso aqui. Por exemplo. Você quer causar dano. Eu não me arrisco. Eu sei até onde eu posso andar. Eu sei até onde esse champion aguenta. Eu não tenho algum problema. De troca de dano. Eu não tenho que trocar dano. O que eu preciso. É de dano mesmo. Para quando eu der as minhas skills. Doer. Então você vai lá. E pode fazer uma build mais assim. Eu costumo utilizar esse tipo de build. Para. Veigar. Cartos. Às vezes até a área. Apesar dela ter que ir para cima. Como ela depende de encaixar um charme aí. Funciona. Tem vários champions que funcionam. Mas. Esse é um tipo de build bem agressivo. Você tem que saber os limites do champion muito bem. Porque senão você vai se dar mal. Você vai tomar os danos brutos do inimigo. Build mais safe. Você coloca aqui. Uma resistência mágica por segundo. Dá para você colocar até. Poder de habilidade aqui no final. Para complementar. Se você não quiser colocar tudo de resistência mágica. Mas você pode colocar tudo de resistência mágica. Mais um poder de habilidade aqui. Vida nas quintessências. E mais uma penetração. Você vai ter um dano legal. E tudo mais. E ainda vai estar mais resistente. Isso muda para armadura. Aqui no meio. E aqui tudo. Poder de habilidade. Se for AD no mid. Contra um AD. No caso do AD. Você pode entrar aqui. Por exemplo. Pegar aqui. Armadura. Não. Essa aqui é outra build. No caso do. Esse aqui por exemplo. De AD care. No caso. Por exemplo. Você pode fazer um dano. 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 Armadura. E resistência mágica. No caso. Se você for um melee. Fica bem interessante. Porque você vai estar se protegendo. Contra o mage inimigo. Mais o jungler. Se de repente. Você vê que. É melhor ser tudo. Resistência mágica. Você pode trocar essa armadura. Ou tudo armadura. Você troca essa runa aqui. Depende mais do inimigo. É sempre aquela coisa. Se você tiver. Várias páginas de runa. Configuradas com. Um pouquinho de diferença. E na hora que. Sempre os inimigos. São selecionados. Você muda. Ou você delete. Cria a página na hora. E fica o melhor possível. Porque querendo ou não. Você tem que se adaptar. A cada jogo. Então você vê os inimigos lá. Você vê que tem muito inimigo. Que dá dano mágico. Você começa a trocar. Essas armaduras aqui. Você vê que tem muito dano físico. Na sua linha. Você vai contra o dano físico. Você troca também. Mas basicamente. Um pouquinho de dano. E essa resistência. Porque querendo ou não. O ataque físico. Sempre tem que se aproximar. Então você precisa ter armadura. Não dá para você fazer uma loucura. Que nem esse aqui. AP full. Então beleza. Em relação a runas. É mais ou menos isso. De dicas que eu tinha para trazer. E é isso aí pessoal. De dicas aí para o mid. Mid é um. Muito legal. Muito legal. Pessoal. Se eu um dia. Tivesse condições. Eu montaria um time. Que era esse time profissional. Que você vai lá. Fica seis horas por dia. Treinando com o time. Numa casa. Sei lá. Na game house. E jogaria de mid. Porque mid é muito foda. É isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Lembrando que são apenas dicas. É mais para você. Para aquela pessoa que está começando. Ou que está querendo se acostumar com uma nova linha. E tudo mais. Não é aquela coisa. Ultra profissa. De te. Ah delicadamente faça esse item. E tudo mais. É mais dicas mesmo. Que eu vou me trazendo. E espero que vocês tenham gostado. Eu. Eu sei que eu quero jogar muito de mid ainda na minha vida. Eu vou matar muita gente no mid. Eu vou jogar. Eu vou jogar ranqueada de. De rank de Vegard. Hein pessoal. Eu gosto muito de Vegard. Vegard é muito foda. Bum bum bum. White mid de Vegard. Aqui ó. Ya. Ha. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Que bonito que pode ser o Vegard. O problema é que pouca gente sabe jogar de Vegard. Porque Vegard é um shark. É muito papel. Mas ele é da hora. Muito da hora. Beleza pessoal. Valeu. Obrigadão. Espero que vocês tenham gostado. E. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma